Mundo dos Bichos Oi pessoal, o nosso amiguinho de hoje é um roedor muito fofinho e bem esperto. É o Esquilo. Ele é um pequeno mamífero roedor, que mede mais ou menos 25 cm de comprimento. Sua cauda é comprida e bem peluda. Ele pesa aproximadamente 250 gramas. Vivem nas árvores e para se locomoverem de um lugar para o outro, saltam de galho em galho. Seus saltos podem atingir até 5 metros de comprimento. Sua comida preferida é nozes e pinhões. E quando ele tem muita comida, ele guarda em buraquinhos das árvores. Ou buraquinhos que ele mesmo escava.